Oi galera! Tudo bem? Este vídeo é para todos os meus queridos amigos brasileiros que não moram aqui no Vancouver agora. Acho que para a maioria de vocês, vocês não conhecem a neve. Porque o Brasil é uma aparência e o clima não... com o clima não é possível, mas... Maravilhoso! Maravilhoso! Muito bonita! Incrível! Na segunda-feira, aqui, nevou também. Foi a primeira nevada daqui do ano. Então, o meu face explosou pra caralho. Porque todos os meus amigos brasileiros que moram aqui não já conheceram a neve. Então, muitos, muitos vídeos, muitas fotos disso. Mas é normal, é normal. É normal de ter essa reação, mas também é normal pra mim. Quase todos os anos eu conheço. Eu vejo isso. Agora não está tão forte, mas não é pequeno, tampouco. Você pode ver essa mesa. Tem um contexto lá fora. Este é de segunda-feira, então... Tudo a neve no centro é de hoje. Mas tudo, tudo, tudo está branquinho pra caralho. O branquinho, tudo, tudo. Os bosques, as árvores, as ruas, céspedes, carros, pessoas... Tudo a natureza bonita. Você pode ver aqui na folha... Não sei como se fala. O braço, o braço de árvore. O nível de neve de hoje. E... Está frio. Frio. Muito, muito frio. Ainda não posso sair. Se eu pudesse sair, eu fazeria este vídeo pra vocês. Afora, mas... Fiz frio pra caralho, então... Eu quero congelar. Eu quero congelar o meu... Pongazinho. Afora. Tá bom? Tá bom. Espero que vocês gostaram. Eu pudesse estar aqui sempre. O dia inteiro. Olhando isso. Olhando isso a... Essa delícia. Essa bonita. Tá bom. Bom dia. Também eu queria adicionar umas... Umos comentários com a neve e todas as coisas que... Vocês podem fazer muito, muito divertido. Talvez uma das mais divertidas é... Sumir na mont... Subir. Subir na montanha. Muitas coisas pra fazer. La plancha a neve. Ski. Se você quer. Muito divertido. Fazendo golpe. Golpeando de neve com seus amigos. Qualquer coisa que você quer. Fazer. Fazer. Cavalheiro. Cavalheiro de neve. Não sei como se fala. Ou homem de neve. É... Olha. Olha. O ônibus. Não sei. É difícil. Mas... Tem... Cornos. Cornos de... Na frente. Como... Como a reina. Reina de neve. De... Pai de noão. O que mais? Tudo. Tudo. Você pode fazer anjinhos de neve. Aqui. Com toda certeza. No... No campo. Você pode fazer isso. Você pode fazer... Umas coisas safadinhas. Você pode... Você pode fazer a neve amarela também. Se você quer. Mas acho que você vai... Congelar pra cacete. É... É isso. Só isso. Você pode comer a neve também. Muito delícia. Hehehe. Eita. Tchau. Tchau.